Eu vou continuar com a apresentação sobre o Debian Teams e com a maioria dos nossos palestrantes. Pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade, agora esse painel, a gente reuniu o pessoal que está envolvido em algum time de desenvolvimento do Debian. Então, aqui vai ser para comentar das experiências e explicar como é o dia a dia dentro do time, o trabalho que tem para ser feito. Então, eu vou deixar. Eu, como sou o caçula aqui da turma, vou moderar esse painel. Então, deixar cada um se apresentar, fazer uma apresentação do time também, como que trabalha dentro do time e depois a gente vai fazendo as perguntas. Então, acho que o Paulo pode começar. Como eu sou o menos experiente aqui, eu virei Debian Mantenner agora em janeiro. E, além dessa parte de organizar eventos, que a gente comentou anteriormente no painel anterior, como não existe um time de organizar eventos, Bom, eu comecei a contribuir com o time de publicidade, que eles chamam de publicity, que é isso aqui que eu estou clicando. O time de publicidade é o pessoal que escreve os textos para o Debian, gerenciam as redes sociais, tipo o arroba Debian no Twitter, por exemplo, que faz os anúncios oficiais. Eles escrevem o Debian, um release de uma vez por mês e tudo mais. Então, eu estou bem começando ainda. O que eu tenho feito mais é escrever notícias sobre o Brasil e traduzir para o inglês para que eles publiquem lá nos sites. Por exemplo, existe um site chamado bit.debian, que eles publicam algumas coisas. Tem outro, esse aqui eu tenho publicado mais, que é Micronews. O Micronews é só o link para notícias. Micronews.debian.org A ideia é lançar notícias para outros sites. Então, eu mandei lá uma notícia sobre a MiniDebian Conf, só que daí a gente tem que mandar em inglês, que é o ideal para que a galera leia. Então, eu estou fazendo esse papel, a participação da comunidade Debian na Campus Party Brasil desse ano, nas PBR10. Então, eu estou bem aprendendo ainda. E como eu gosto de escrever também, é uma maneira boa de praticar, inclusive inglês, que a gente tem que escrever, conversar com o pessoal em inglês. O time é formado por várias pessoas, mas participando lá do canal no IRC, a gente percebe que são as pessoas que dirigem mais o grupo, que coordenam mais o grupo. Uma coisa curiosa que eu achei, parece ser o time que tem mais mulheres envolvidas. Pelo menos o pessoal que lidera o grupo ali são duas mulheres, que é a Laura Ajorna e a Ana Guerreiro, que elas estão aqui nesse grupo aqui. Então, eu percebi que elas lideram bastante o grupo lá e tudo mais. Então, minhas contribuições já estão iniciando. Então, basicamente o trabalho é isso. Escrever notícias sobre o Debian, publicar textos sobre o Debian. E eu participei de uma reunião agora pelo canal do IRC, que eu não sabia que eles faziam isso, que é preparar todo o material para o lançamento da versão nova do Debian. Então, eles pediram para a gente ir escrevendo frases sobre o lançamento, para que quando o Debian seja lançado, eles comecem a publicar nas redes sociais. Twitter, Gnus Social, Idêntica, especialmente essas três redes. Gnus Social, Pomp.io e Twitter. Então, eles sugeriram assim, vamos escrever várias frases, que quando o Debian for lançado, a gente vai soltando essas frases automaticamente. E, então, o time de publicidade, pelo que eu percebi, vai ter um papel importante na divulgação do lançamento da versão nova do Debian. E eles falaram assim, ah, temos que fazer banner, produzir material gráfico, produzir textos e tudo mais. Então, por enquanto é isso. É, então, já apresentando também. Eu, além do trabalho no time de publicidade, não sou tão ativo quanto o Paulo, mas comecei também dando uns pitacos por lá, porque eu tinha visto essa necessidade de divulgar as atividades feitas no Brasil para o projeto, para fora daqui. Então, tem um boletim que sai aí, não tem assim uma periodicidade, mas uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, que é a Debian, DPN, a sigla, Debian Project News. Então, lá tem um espaço para eventos, então, assim, para anunciar o evento e para enviar o reporte depois que acontecer o evento. Então, foi, assim, uma oportunidade que eu vi para a gente estar divulgando o trabalho que é feito aqui. Além desse trabalho no time de publicidade, eu também faço parte do time de forense. Então, o time de forense mantém os pacotes relacionados com forense dentro do projeto Debian. Lá a gente tem 93 pacotes que estão no time, tem um grupo que está lá e eu assumi, se eu não estou enganado, eu acho que são 14 pacotes dentro do time que eu mantenho. Então, basicamente, o que eu faço oficialmente é dentro desses dois times. Além, igual o Paulo falou assim, não tem um time oficial de eventos do Debian Brasil, mas dentro das possibilidades eu ajudo também na organização de eventos. remotamente, quando está, assim, organizando. E no evento em si, ajudando, né, em stand, né, a bancada, no FISL tem a bancada da área de comunidades. No Latino Air a gente teve stand, então a organização das mini-deb-confs que também acontece dentro desses eventos. Então, mesmo não tendo um time oficial de eventos, né, tem o canal de comunicação sobre eventos, mas não tem um time oficial, eu também colaboro nessas três frentes. Bom, boa tarde, meu nome é Heriberto. Eu trabalho em algum, deveria trabalhar em alguns times, na verdade. O primeiro time que eu entrei foi o Debian BR, que não está mais ativo, né, o time, né, está parado. É, esse time, eu entrei nele em 2006, foi isso. Mas, eu entrei em alguns times por interesse de empacotamento. Eu queria empacotar alguma coisa, na verdade era isso, como foi o caso do time de Hub, que o terceiro é muito ativo lá dentro. Eu queria empacotar alguma coisa, essa coisa dependia de libraries em Hub, por exemplo, que foi o caso do CWL, que é do time de Forens. E aí, como eu não queria manter isso sozinho, eu entrei no time para colocar essas libraries lá dentro do time. Então, na verdade, tem alguns times que eu estou, mas são times casuais. O time mesmo que eu trabalho é o de Forens, que nem o Giovanni. E lá, basicamente, nós somos, hoje em dia, mantendo mesmo pacotes, tem, em grande quantidade, vamos dizer assim, três pessoas, duas sou eu e o Giovanni, desses 93. É basicamente isso. O time de Forens, não preste atenção se você já falou nisso, acho que não, mas a meta dele é fazer o empacotamento, a meta principal é fazer o empacotamento de ferramentas que sejam úteis à atividade de perícia computacional. logicamente que ele tem pessoas aptas a realmente atuar na área de Forens. Muitas pessoas. Mas o principal objetivo é manter esses pacotes. E tem o trabalho também que eu e o Giovanni estamos desenvolvendo lá, que é interessante dizer, que é o Forensics All, o Forensics Extra, você vai dar palestra disso também? Então, o Forensics All, o Extra, no Forensics All, Extra, Extra, Gui e Full, por exemplo, o pacote Forensics All instala todos os pacotes de Forensics que tem no time de Forensics. Já o Forensics Full instala todos esses, mais os que tem no Debian, que não estão dentro do time. E a gente mantém esse tipo de coisa assim. A minha maior atuação é lá como empacotador. Vocês podem ver o Giovanni aqui no stand do Debian Latino Air, Forever Alone ali, só ele no stand, coitado. Bom, meu nome é Samuel, eu faço parte do time PKG Security, onde a gente lida com, não diretamente com a segurança do sistema Debian, mas com o empacotamento de softwares relacionados à segurança dentro do Debian. A gente tem basicamente três funções. A primeira seria, obviamente, manter os pacotes que estão dentro do time, que isso é igual para todos os times, certo? Se alguém abre um bug report, surge alguma falha de segurança crítica, todo mundo do time tem que ir atrás para resolver isso aí. A segunda tarefa seria de portar novos pacotes, visto que o time é recente, o time surgiu ano passado, e ele foi, eu acho que quem mais puxou o time foi o Rafael Herzog, que é desenvolvedor do Kali Linux. Então, uma das coisas que a gente mais faz é puxar as ferramentas do Kali Linux para dentro do Debian, para daí o Kali Linux sincronizar com o Debian essas mesmas ferramentas. E a terceira função seria agregar pacotes que não estão no time, que já estão no Debian, pacotes de segurança, mas que não estão no time, a gente conversa com o mantenedor para puxar para dentro, para facilitar a administração. E é isso aí. Só aproveitando aqui o gancho que o Samuel falou a respeito do trabalho do PKG Security, que é trazer as ferramentas do Kali para o Debian. E complementando também o que o Heriberto falou, a ideia dos forensics, desses pacotes forensics que há, o forensics que é extra, foi justamente essa. A gente estava conversando, a gente vê no noticiário, sempre falando de lançamento de distribuições voltadas para o forense. Então, sim, sempre tem N distribuições que dizem que o foco é forense. Boa parte desse trabalho, que essas distribuições normalmente são derivadas do Debian, aproveita o que o time de forense faz. Então, a ideia desses pacotes foi justamente essa. Se está saindo tantas distribuições com foco em forense, por que não divulgar o trabalho de forense que o Debian faz? Então, a ideia principal desse metapacote é justamente preparar uma distribuição limpa do Debian, você transformar ela numa distribuição de forense. Então, oferecer tudo o que o time de forense faz através da instalação de um único pacote. Esse metapacote que vai puxar tudo. Bom, eu sou o terceiro. Eu faço parte de alguns times, mas principalmente do time de Ruby. Eu iniciei... Na verdade, foi engraçado que acho que foi o segundo pacote que eu fui trabalhar no Debian, era um pacote em Ruby. E outras pessoas já tinham começado o time. e eu mandei uma mensagem dizendo que eu estava empacotando biblioteca e tal lá. E aí, me responderam que você não veio para o time de Ruby. A gente estava fazendo o time. Mantenha o pacote aqui. Aí, ok, beleza. Aí, no final das contas, o primeiro commit da história do subversion, do repositório do time de Ruby foi meu, com esse pacote aí. Aí, acabou que eu fiquei durante vários anos mantendo bibliotecas e coisas aí. Chegou um ponto em que precisava de alguém para manter o interpretador Ruby, provavelmente dito. Aí, eu acabei assumindo esse papel. Ou seja, então, uma coisa que é legal no Debian é que as pessoas progridem de coisas mais periféricas para coisas mais centrais. Então, eu comecei mantendo ali minhas bibliotecasinhas ali e tal. E teve um momento que eu entendia mais ou menos o suficiente sobre o ecossistema e eu pude passar a manter o interpretador, que é uma coisa mais central. Tipo, todas as bibliotecas elas dependem do interpretador. Então, por exemplo, isso faz com que eu, sendo um mantenedor do interpretador, eu acabo meio que sendo o líder, entre aspas, do grupo de Ruby, que a gente não tem essa formalidade, mas quando eu vou atualizar a versão do interpretador, por exemplo, depois que sair o release, a gente vai ter que atualizar o Ruby para o 2.4. Então, essa atividade de atualizar o Ruby para o 2.4, meio que força todo mundo que mantém os outros pacotes de Ruby a desenvolver atividades nesses pacotes. Então, por exemplo, um pacote usa uma API em C do interpretador Ruby e aí essa API mudou. Entre a versão 2.3.4, então a pessoa tem que atualizar o pacote. Então, eu acabo meio que forçando o trabalho nas outras pessoas. Eu acabo virando meio que o chefe, entre aspas. e aí isso é uma coisa interessante de ter em mente, porque como no Debian não tem chefe, não tem hierarquia formal, não tem uma empresa que manda, a estrutura técnica das coisas acaba meio que determinando a estrutura social. Então, isso é, na verdade, um resultado clássico da engenharia de software, que é o contrário, na verdade. Na engenharia de software, quando você organiza o desenvolvimento de uma determinada forma, a arquitetura do software faz com que meio que fique parecido com aquilo. Tem artigos clássicos aí que dizem que se você desenvolve um software com duas equipes que estão separadas, as páginas que essas equipes desenvolvem ficam meio que separadas da mesma forma. E, num contexto de voluntários, informal, acaba acontecendo ao contrário. A forma como as coisas estão postas do ponto de vista técnico que acaba que molda a equipe em volta daquilo. E, acho que é isso. Uma outra coisa interessante, não, você fala essa parte. Não, o time só sou eu. fala aí, fala. É... é... E aí O time de ruby é um dos poucos que fazem encontros mundiais do time E aí E aí E aí Polonês Dois franceses e um austríaco e um polonês Os caras só comem, meu Só tem foto de coisa só comendo Esse aqui é interessante A Deb Conf Inclusive é um Tudo list para o ano que vem A Deb Conf tem a tradição de fazer uma festa de queijos e vinhos Num dos dias do evento Aí as pessoas trazem Tiragostos e bebidas dos seus países E aí tem todo tipo de loucura lá E aí a gente fez uma mini festa de queijos e vinhos Lá em casa no ano passado com o pessoal Ano que vem aí tudo list Fazer uma festa de queijos e vinhos Boa tarde Fazer uma festa de queijos e vinhos A gente faz parte da equipe de tradução de Bébem para a portuguesia do Brasil Então esse é um trabalho que acontece diante de Bébem É fazer a tradução de Bébem para diversos idiomas Então existem vários Vários equipes Que são os grandes Traduzidos no seu próprio idioma E essas equipes então Elas traduzem todo o material que é traduzido dentro do Bébem Para a portuguesia do seu idioma local Qual é a importância disso? O Bébem ele se propõe Um sistema operacional universal E parte dessa universalidade É se aproximar dos usuários Para a gente ter uma diversidade maior Então a gente tem sentido que A pessoa que não fala inglês Que é um idioma que a gente encontra Originalmente os materiais E os textos dentro do Bébem Possam ter acesso a esse sistema operacional E o seu próprio idioma Então se o Bébem traduzir Diversos idiomas É porque Com certeza de trabalho de tradução Acontece dentro de diversos idiomas Então a equipe de tradução Para a portuguesia do Brasil Assim como as outras Ela trabalha em diversos materiais Então a gente trabalha de tradução Para página web De instalador De atribuição de pacotes Ele participou da palestra Que o Leonardo apresentou Também é um membro da equipe de tradução Ele mostrou bem essa parte da tradução Da atribuição de pacotes As mensagens que aparecem Toda vez em sala Alguns pacotes também É possível atrair isso Então Esse trabalho Viva trazer o Bébem Trabalhos próximos de visuários E tem também o caminho interno De tentar atrair As pessoas Quando a gente aumenta A quantidade de visuários É possível que a gente consiga também A aumentar a quantidade De quantos visuários Pode vir Nos visuários brasileiros A gente consegue trazer Novos Contribuições Para os brasileiros Para dentro do projeto também Você acha que a tradução É uma primeira Entrada Para quem quer contribuir com o débito Assim Normalmente as pessoas entram lá Antes de empacotar Ou fazer alguma coisa assim O trabalho de tradução Tem essa facilidade Vamos dizer que não é um trabalho De um nível técnico É levado Não é um nível técnico De um conhecimento De um ponto de aula Que vai trabalhar E basicamente É receber um arquivo Com o cliente De uma viagem E um nível Para servir A viagem Para conseguir Em algum momento De continuidade Para que seja Seja A viagem Então é isso Um nível de trabalho Desse experimentado É interessante Mencionar aqui Que não só a equipe De transforma Todas as equipes Que são representadas Aqui Hoje É um ponto de contato Onde É possível Que aqui Em nosso país Que tenha gente Que está interessado Em participar Do vídeo Então tem aqui Um ponto de contato Para indicar Que é claro Para a visita Um ponto de contato Que ela é Uma das questões Que é aproveitar Esse momento aqui Eu participo aqui E estou A exposição Para Ótimo Aproveitando então Adriano Que você já Começou a falar Sobre Já deu Uma ideia Do que é o fluxo De trabalho Já queria deixar Para vocês também Comentar dentro De cada time Duas questões Sempre a gente fala Que tem a lista Tem o canal Como que funciona A comunicação Então se pudesse Cada um falar Como que é A comunicação Em si No time A tomada de decisão No caso Por exemplo A parte de desenvolvimento Empacotamento Tem o repositório Comita no repositório O uploader Tem a autonomia Para tomar decisão Como que o time Chega num consenso Então se cada um Pudesse falar Dessa parte De comunicação E fluxo de trabalho Dentro do Dentro do time Adriano pode começar Que já estava Traz o microfone De volta Tchau Tchau E aí 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 falta é times que precisam de pessoas para trabalhar. Então, o time de Ruby é isso. A gente usa o patch também. A gente, normalmente, a gente não tem uma horda de gnomos que nem o time de Perl trabalhando. Então, normalmente, a gente funciona por e-mail. Então, uma pessoa que não é DD, ou seja, que não tem permissão de fazer upload para o repositório, ela faz o trabalho dela no Git, faz o commit, dá o push das modificações, e aí manda um e-mail para a lista pedindo para a revisão. Aí diz qual é o pacote, diz quais são as mudanças que foram feitas. Aí, alguém do time que tem permissão de upload, vai lá, revisa. Se achar que está ok, faz o upload. Se não, responde com uma lista de coisas que precisam melhorar ali, precisam ser revisadas nas modificações. É isso. aí a gente usa o patch, usa o DD, que são ferramentas que listam a lista de tarefas do time, e aí a gente faz sprint também, como o Canastro falou. Normalmente, uma vez por ano, esse ano acabou que a gente não organizou, sei lá, mil questões. E aí, normalmente, a gente faz essas sprints quando a gente tem um volume de trabalho maior para fazer, então a gente se junta, isso foi mais prático. Ah, uma coisa importante, se você for acessar a página do Elliot ali, numa sessão de membros dos times, vai ter uma titulação, que seria como se fosse um cargo. Na maioria dos times, aquilo ali não quer dizer nada, é só a questão de quem pode aprovar os membros dentro do grupo do Elliot. Tem que dar envio all, eu acho. Ah, não. É, membros de projeto e membros. Isso. No PKG Security, por exemplo, qualquer pessoa pode entrar, como na maioria dos times, você só pede para entrar se já é aceito. E para fazer parte do time de fato, você tem que trabalhar alguma coisa. Todos os nossos pacotes estão no Git, no Git do Debian, e eles têm que seguir o DEP14, que é uma guideline do Debian para como você tem que manter o repositório, quais brinches usar e etc. Nosso principal meio de comunicação é a lista de e-mails. Eu acho que o nosso time não tem o IRC. Espero não estar falando besteira, mas tenho quase certeza que não tem. Eu abri a página, você consegue abrir a página da Wiki, do nosso time aí? Eu não sei. Lá tem uma descrição, não vai estar o IRC. PKG Security. Está lá para baixo. Não, só que faltava estar lá. Não, era lá em cima o contato, não tem mesmo. Interagindo, a gente só tem lista de e-mail ali. Dei sorte, galera. Deus o livre isso aí, depois vai no YouTube lá, eu sou expulso do time. Mas, enfim, o trabalho é bem tranquilo, por exemplo, quando a gente vai mexendo o pacote de outra pessoa no time, a gente costuma perguntar antes, no e-mail, digamos que saia uma versão nova de algum pacote que outra pessoa está mantendo. Alguém vai mandar o e-mail, falando, ah, saia uma nova versão, você pretende pacotar, senão eu faço. Aí a gente espera a resposta, se a pessoa demorar para responder, a gente faz, mas isso não chegou a acontecer hoje ainda, está todo mundo bem ativo no time. do pessoal que mantém os pacotes. Dessa listagem aí, eu acho que nem todo mundo tem pacotes no time. É isso aí. Tem um pessoal do time que é do projeto do Ubuntu também. O nosso time é bem misto, tem gente do Calinino que tem gente do Ubuntu. E acho que isso aí, passar para o Liberto agora. No time de Forens, a coisa é um pouquinho diferente. Eu não sei exatamente toda a história do time de Forens, que eu entrei nele em 2009, não sei quando ele foi criado, mas a minha percepção é a seguinte, ele foi criado há um tempo atrás, possivelmente pelo, eu creio que pelo Daniel Bauman, que era um DD, pelo Christophe Monnier, que mantinha uma distribuição de Forens, que se eu não me engano era FCCU, se eu não estou enganando a sigla, e pelo Mikael Prokop, que até hoje está no time ADD. E aí o que acontece? Principalmente por causa do trabalho que o Christophe Monnier fazia, ele já parou de trabalhar no Debian desde 2012, mais ou menos, ele mantinha uma distribuição, ele usava o Debian como base. Então ele empacotava as coisas de Forens no Debian, no time de Forens, para depois fazer a distribuição de Forens dele. Em 2012 ele parou, isso aí eu vejo que era o carro-chefe do time de Forens, e o time de Forens realmente deu uma caída, uma queda, e praticamente zerou os trabalhos. Eu entrei no time em 2009, Daniel Bauman, que já não está mais no time, me convidou, eu entrei, e tem uns 3 anos, 4, 4 anos, que tinham pacotes que não eram mexidos desde 2008, alguma coisa assim, então eu fiz um esforço de atualização desses pacotes. Tinha uma média, eu acho, de 60 pacotes na época, hoje você falou que tem 93, é, isso é, mais de 90 eu sei que tem. Tinha uns 60 pacotes na época, mais ou menos, praticamente ninguém mexendo, uma média de 55 desatualizados, e eu comecei a atualizar isso todo o tempo livre que eu podia, em viagens, tempo em avião, essas coisas assim, e consegui atualizar todos os pacotes, então, isso já vai refletir no próximo Debian, que todos os pacotes estarão atualizados. Nisso começou a trabalhar também um outro DD, mais antigo que eu, mas ele entrou no time depois, o Ilko Beggen, e depois entrou o Giovanni também. Então, praticamente hoje, só tem nós três trabalhando lá, em massa mesmo, nós três. O Mica e o Procopio, o Mica ainda está lá, mas ele só está mantendo um pacote, e aí o que acontece? Como está nessa situação, nós temos Git, nós temos IRC, nós temos lista de discussão, mas não trafega nada na lista de discussão. O IRC, se entrar no canal, tem as pessoas lá, mas não trafega nada. E praticamente, nós três estamos mantendo os nossos pacotes que estão lá dentro, e os outros que estão abandonados. Então, a gente está trabalhando meio stand alone, de vez em quando, eu e o Giovanni nos encontramos, que eu mexo num pacote que está abandonado, dois meses depois ele mexe, alguma coisa assim. O Ilko mantém os dele, eu mantenho os meus, Giovanni mantém os dele, e eu e o Giovanni mantemos os outros. É assim que, mais ou menos, está funcionando. Então, a gente comita, no Git, o que a gente faz, mas a gente não tem muito lá um cerimonial para seguir, a gente vai fazendo mesmo, e pronto. mas está tudo atualizado e funcionando, e vai continuar atualizado e funcionando, e cresceu bastante. Nós já crescemos de 60 pacotes desatualizados para 93 pacotes atualizados. O Ilko mantém muita coisa também lá dentro. Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí, vem as outras distribuições, tipo Kali e tudo mais, pega todo esse conteúdo, e está levando atualizado. De vez em quando, alguma coisa que a gente vê por lá, que é diferente, que tem licenciamento compatível, a gente traz e coloca no time também. Basicamente isso. Então, o Heriberto já matou a parte do Forense, aí para eu não deixar o Paulo também, que é a parte de publicidade, deixar para ele comentar como é que é lá, mas não foge muito, o que eu tenho para comentar é que controle de diversão para times é essencial. Então, assim, não só na parte de desenvolvimento em si, mas igual o Paulo comentar no Publist, ele falou lá das publicações no Micronews, então tudo depende do, tudo o fluxo de trabalho ao redor do controle de diversão no Git. Então, isso aí, além da comunicação em si, igual todo mundo comentou como é que é, essa questão do controle de diversão é essencial para o trabalho em equipe. Basicamente, o trabalho é feito via canal do IRC e lista de e-mails. E daí tem umas pessoas, por exemplo, esse Micronews aqui, só algumas pessoas que podem dar o... aceitar lá um comite de uma notícia. e esses dias eu estava vendo que eles estavam preparando um texto, aquele texto mensal de notícias que eles mandam, aí alguém fez o primeiro rascunho e pediu para o pessoal revisar. Então, por exemplo, tem uma correção lá que, na época da candidatura para a Debconfi, era uma outra cidade que estava se candidatando. Aí eles estavam conversando com o texto antigo, aí eu já mandei lá, precisa corrigir essa cidade, porque a cidade que ganhou não foi essa cidade lá de Taiwan, é uma outra cidade. Aí a guria já foi lá e já fez a correção e depois fez as publicações. Até foi uma coisa que, para mim, eu não sou acostumado a usar IRC, eu usei muito pouco. E daí, passando a contribuir com o Deb, eu tive que entrar em alguns milhares de canais para poder acompanhar tudo o que o pessoal discute. E eu e o terceiro têm conversado bastante sobre isso, o quanto que ajuda ou atrapalha você ter que usar o IRC, especialmente em mobile, que ainda não tem clientes bons. Mas se você quer contribuir com o Debian, qualquer time que seja, vai ter que entrar no IRC lá, porque é onde ocorrem as principais conversas. E isso é um pouco complicado no começo, para quem não tem esse costume de usar IRC. Especialmente porque o IRC, quando você desloga, ele não mantém o histórico da conversa que está rolando lá. Então, se você sai do canal, você perde o que está sendo discutido lá. Aí você tem que fazer um proxy, fazer um servidor seu que possa estar conectado o tempo todo e você conecta esse proxy para poder acessar as mensagens antigas. Isso é um pouco complicado, atrapalha bastante, porque se você sair, você perde as conversas passadas. E ali isso é de e-mails. Então, quem pensa em contribuir com o Debian, esqueça grupo no Facebook, grupo no Google+, Telegram, WhatsApp, esqueça tudo isso, porque o Debian não chegou nessa era ainda, nessa era das ferramentas modernas. Aí eu falei... Agora eu vou polemizar. Aí eu falei assim, eu vou comentar no grupo de publicidade sobre o Telegram, o que o pessoal fala lá. Aí eu falei assim, pessoal, eu não estou propondo... Primeiro, antes de qualquer coisa, eu não estou propondo sair do IRC, mas quem sabe a gente poderia usar o Telegram como um canal auxiliar. O pessoal agora ficou louco lá. Não, tal. Aí a Goria falou assim, ah, você sugere usar o Telegram para cobertura ao vivo, mais ou menos a expressão que ela usou. Ela falou assim, por exemplo, eu estou como aqui, eu estaria no evento, eu mandaria uma foto lá para o time de publicidade daqui, o time de publicidade já pegaria essa foto e passaria em alguma rede social, por exemplo. Aí deu uma pequena discussão, alguém argumentou que o Telegram não é livre, que não é uma ferramenta livre, ele preferia não usar, tal. É basicamente o que eles falaram para mim assim, foi, se você quiser fazer, faça. Vá lá e crie um grupo no Telegram e chame as pessoas para entrar. Basicamente foi... Basicamente foi, faça lá, se você acha que é legal, faça, e quem topar entrar, vai lá e entra. Eu acho que para o canal de comunicação seria importante, mas isso é uma discussão que vai ser... vai ser alongada ainda. Eu também não sei como que é, em outros países, a cultura de você usar o Telegram. Por exemplo, eu já ouvi falar que o WhatsApp é muito usado no Brasil, mas nos Estados Unidos, o pessoal não usa muito o WhatsApp. Então, talvez por isso também o pessoal estranha um pouco. É, o WhatsApp é proprietário, então está fora de projetação. É pior ainda, né? É pior ainda. Mas, assim, é isso. É o negócio que eu falei antes no painel de eventos, que tem toda essa pressão comercial para a gente usar mais e mais coisas novas, bonitas e brilhantes, mas essas coisas todas têm... Existe um esforço para você migrar. Então, a comunidade está lá há 20 anos e você não vai chegar de repente e vai convencer as pessoas a irem mexer em Facebook, essas coisas, tá? E ali disso tem questões importantes que eu não tenho ideia como funcionam nessas coisas modernosas, que é a questão de acessibilidade. Então, o Debian tem mais de um desenvolvedor deficiente visual. Eu não sei como é que eles fariam para usar esses troços aí. Tem pessoas que usam conexões com a internet super limitadas nos interiores dos rincões mais remotos do mundo. Então, não necessariamente todas essas coisas bonitas e modernas da atualidade vão ser... vão funcionar para a comunidade. Deve que estar aí há 20 anos usando algo que funciona, né? Assim... É uma discussão interessante essa de... como lidar com essas novas coisas, né? Por exemplo, não tem nenhum bom motivo para não existir um cliente decente de ir IRC para mobile, certo? Que eu acho, por exemplo, em termos de interface de usuário, o Telegram copiou toda a pesquisa de usabilidade do WhatsApp e que é bom o suficiente. Eu acho que não existe nenhum bom motivo para não existir um cliente... Nenhum motivo técnico para não existir um cliente bom de IRC com a interface igual do Telegram. Então... Até conectei aqui no IRC para ver, ó... Eu estou nesses grupos agora, mas são Debian, Genérico, Debian Brasil, Brasil Eventos, né? Que a gente criou recentemente de publicidade... Por exemplo, esse é um cliente particularmente feio, certo? Mas tem clientes bonitos que... Não! O que eu uso é super parecido. Eu não sinto falta. Não preciso que seja bonito, mas... Mas é isso. Não tem nenhum bom motivo para que não seja... Por exemplo, aí você tem a questão da modinha, né? Slack. A modinha agora é usar Slack. Slack, o back-end é um IRC. Só que eles fizeram um cliente bonito e fizeram um marketing, propaganda, sacou? Então, assim, enquanto uma comunidade de software livre, a gente não pode ficar se deixando levar por conversa de vendedor, né? Ah, é quando a gente... Por exemplo, aqui quando a gente manda um texto para a Micronews, aí tem um bot que já avisa aqui para o pessoal que eu mandei lá. É um texto. Elas estão reclamando de alguma coisa que eu mandei do YouTube aqui. Isso aqui é do termo de publicidade. É, elas estavam falando... É. Não tem um link, sim. Uma pergunta que pode ser feita é qual é a vantagem de participar de um time, né? O que vocês acham? Por que participar de um time, genericamente falando? Ah, estágio. Posso falar. Eu acho que um time é a forma mais prática de você começar a contribuir com o projeto, né? Às vezes, por exemplo, os times se formam em torno de áreas de interesse em comum, né? Então, se você tem interesse em participar do Debian e você gosta de Ruby, o time de Ruby é uma coisa que já é mais próximo da sua realidade. Você já programa em Ruby, já gosta de Ruby, você vai aprender. E ali dentro, você vai aprender várias coisas que são específicas de Ruby, mas também muitas mais coisas que são genéricas do Debian, que vão ser conhecimentos e experiências que vão transferir para os outros times. e é onde você vai ter outras pessoas que têm o mesmo interesse parecido com os seus e que vão te ajudar porque é de interesse dos times, né? Ter novas pessoas para ajudar porque a quantidade de trabalho não diminui nunca. É, o principal, eu acho, igual o terceiro falou, é essa questão da aprendizagem. Você está dentro do time, está todo mundo ali. O fato de você já estar no Debian, você já tem um propósito, você está em um projeto de software livre. Mas dentro de um time, dentro do projeto, você acaba focando ainda mais de acordo com o seu interesse. Então, a curva de aprendizagem é maior, né? Agora, aproveitando aqui também para comentar a respeito de... O Heriberto fez um trabalho, ele pode comentar também os scripts que puxam da base do... Vai ter uma palestra amanhã, né? Do UDD. Se a gente for olhar o ranking dos uploaders no ano passado, então, um dos scripts que ele vai mostrar amanhã é esse que fez um ranking classificado de acordo com o número de uploads que as pessoas fizeram, né? Aí, um pouco forte, fora do que é cada time do Debian, mas agora falando um pouco de Debian Brasil, a gente pode ver o trabalho, um registro, essa métrica do que foi pessoas envolvidas com uploaders, empacotamento de software. Então, a gente tem lá o Kanashiro, que ficou na posição lá, 11º. Esse é só no ano de 2016, né? mudou lá, está no caso 14º ali. Não vou mostrar todas as partes, senão vai matar a tua palestra de manhã. Mas, assim, o interessante é, o Kanashiro está em 14º, o Heriberto está em 18º, o 3º está 35º. Então, assim, a gente vê que dentro de uma lista, acho que eu estou lá por 80 e poucos, mais ou menos, então dá para ver o trabalho, né? Se for comparar numa listagem aí dentro de todos os colaboradores do Debian, quem faz upload, o peso do Brasil, né? Com esse número aí de uploads, né? Se a gente somar o que que é essas pessoas fizeram, né? A proporção dentro do projeto como um todo, que foi numa listagem lá de 1117 pessoas, né? Então, os brasileiros ali estão entre os 100, o top 100, né? As 100 pessoas que mais fizeram uploads. Eu estou vindo, eu parei uma oficina no meio para estar aqui, então, agora que eu fiquei sabendo que vai até 18h20, eu vou voltar para a oficina, o pessoal quiser voltar lá para a oficina que estiver lá, estou indo agora, então. E, bom, final para vocês aí. É, eu estava lembrando, eu fiz algumas traduções para o site do Demian, eu acho bem legal ajudar a traduzir o site. Ah, é? É bom, é bom. E tem uma página aqui, só vou mostrar isso aqui que eu tinha aberto, que são pendências de traduções. Então, isso aqui são arquivos que estão pendentes para se traduzir, por exemplo, no site, em outros locais, que estão esperando revisão, para o pessoal traduzir, para poder subir para o site, por exemplo. Gaito. Bem, então, isso é o principal, assim, deu para uma visão geral do que é o trabalho nos times. Agora, a gente deixa aberto aí para o pessoal, para as perguntas, e também aberto para o pessoal que está fazendo parte aqui do painel também colocar mais relatos, experiências, algum caso especial, do trabalho dentro de times. Está aberto agora para todos. Boa tarde. Achei bem interessante a palestra pela questão da apresentação dos times, dessa visão de como entrar. eu queria saber mais ou menos assim, acho que dá a oportunidade para vocês falarem um pouco sobre isso, dessa questão no mundo Linux, da questão de, assim, dessa segmentação toda que está tendo em várias distribuições, às vezes, umas distribuições nem são distribuições de fato, assim, mas são, assim, são customizações, assim, muito de nicho, e assim, e aí agora a gente vê as grandes distribuições criando flavors, dessas distribuições, como que os times estão se organizando nesse sentido, como vem essa tendência de flavors e tudo mais? Bom, é, tá, no nosso caso, no Pkg Security, acaba sendo uma coisa boa, tá, porque, o que acontece daí? O Kali tem um monte de pacote que a gente não tem, que, eles, esses pacotes que estão no Kali Linux, eles não têm a qualidade Debian, mas, muitos deles estão bem próximos, então, quando a gente vai puxar alguma coisa que já está no Kali para o Debian, o nosso trabalho é facilitado em grande parte, a gente pega o pacote, copia o pacote do Kali, vê o que está errado, conserta, às vezes faz um patch para o upstream, já manda o patch no nosso pacote e libera, e ao mesmo tempo em que isso volta para o Kali, porque daí o Kali vai receber em torno um pacote melhorado que eles já tinham antes, e nesse processo a gente pega muita coisa, tem pacote que, o MDK3, por exemplo, que é para mexer com Wi-Fi, o pacote tinha problema de ponteiro, uso de ponteiro errado e estava lá no Kali Linux, aí quando a gente puxou para o Debian, a gente botou uns cinco patches em cima dele, agora ele está redondinho e o Kali está puxando automaticamente do Debian um pacote melhorado, então, nós dois acabamos ganhando nessa história. É isso, isso que o Samuel falou é interessante, existem derivadas feitas do jeito certo e existem derivadas feitas do jeito errado, certo? Ubuntu e Kali são derivadas que são feitas do jeito certo, com todos os problemas que possa ter de não ser perfeito, mas elas são feitas do jeito certo, que é o que? Eles sincronizam do Debian e mantêm um delta do Debian que eles gerenciam de alguma forma e aos poucos vão tentando reduzir, mandando... Na verdade, você nunca consegue zerar, mas você consegue manter o seu delta ali se você precisa modificar um pacote na derivada aqui, você consegue mandar de volta para o Debian de um outro, aí fica mais ou menos na média lá, então, a forma certa é você manter um delta de um tamanho mais ou menos fixo. E aí existem todas as distribuições que, na verdade, o cara só pegou a distribuição, gerou uma imagem e mudou o papel de parede do desktop. E aí a maioria dessas não tem suporte de segurança, as pessoas não sabem o que estão fazendo e certamente são problemas. Então, por exemplo, os delvados do Ubuntu meio que compartilham o processo do próprio Ubuntu, então não é tão ruim, mas, tipo, outros sistemas aleatórios aí certamente você está comprando problemas. O Debian tem uma iniciativa chamada Debian Derivatives que eles fazem, entre outras coisas, um censo das derivadas do Debian. Então, eles vão atrás, fazem um questionário, qual é o site da sua derivada, me dê o link do repositório porque eu quero ver quais são as diferenças em relação ao Debian, o que vocês exatamente fazem de diferente do Debian e o pessoal tenta manter isso atualizado e tenta trazer essas pessoas para fazer as coisas do jeito certo, que é compartilhar o trabalho no Debian com os padrões de qualidade do Debian e aí se você quer fazer o seu troço separado com o seu diferencial lá, desde que você seja responsável e tenha um processo de segurança e não seja só um projeto que muda o papel de parede e tenta parecer que fez um um sistema operacional novo. É isso aí, tem todas essas aí, então, existe um gradiente, vários níveis de cinza entre o feito totalmente do jeito certo e o totalmente do jeito errado. Os blends são coisas dentro do Debian, que nem eles falaram do Forensics, que tem um metapacote. eles poderiam fazer um CD especial Forensics que venha um Debian básico com os troços do Forensics já tudo instalado, sacou? Mas, assim, na prática, na prática, na minha cabeça, essas coisas são mais porque você quer ser famoso, certo? Você quer fazer, ser o dono da sua prova de distribuição porque você poderia fazer a mesma coisa mantendo algo dentro do Debian. Então, você tem um Debian, que é o Debian Science, que é o pessoal que trabalha com pacote de ciência, pesquisa, essas coisas. Você quer ter um Debian Science, você pega o seu Debian e instala um troço chamado Debian Science, aí vem tudo que tem lá e acabou. Você não precisa ficar duplicando um bocado de coisa que não agrega valor nenhum, né? Ficar distribuindo imagens antigas com problema de segurança e não ter processo de segurança e tal. E, complementando isso que o terceiro falou, que tem quem faz do jeito certo e quem faz do jeito errado. A pessoa que vai contribuir, ela, a partir do momento que ela já vai pegando um pouco de prática, vai vendo como é que as coisas acontecem e ela vai identificando essas falhas, se ela começa a propor aquilo e começa a ter resistência dessas, na hora que ela está apontando essas questões para melhorar, a tendência dela é ir migrando também para uma distribuição, no caso, a distribuição mãe, então ela vai contribuir também com o projeto principal. Tem uma tendência de quem está nesses sabores dessas distribuições, na hora que encontra esses problemas e não são resolvidos porque não tem estrutura ou organização para resolver esses problemas, é a tendência de quem contribui e ir para a distribuição principal de um derivado. Mesmo os sistemas que fazem as coisas do jeito errado, eles têm um papel importante que é aprender que você não deve fazer as coisas do jeito errado, então não existe aprendizado sem manchas. Então, nesse ponto de vista, de alguma forma, os usuários que são ludibriados pela maravilhosa distribuição, que na verdade é só um guri de 13 anos mudando um papel de parede, eles vão de alguma forma ser prejudicados, mas na prática, se esse guri de 13 anos aprender que aquele não é o jeito certo de fazer, ele aprender o jeito certo, tudo bem. Alguma pergunta? Eu gostaria de saber se existem ferramentas para poder que vocês, quando eu entrar em algum time, se eu for entrar em algum time, se eu já sou orientado a usar essa ferramenta para poder validar o pacote que eu estou instalando, ou validar o pacote que eu estou uplando, ou o código que eu estou desenvolvendo, se já tem alguma coisa que faz isso automaticamente? Publicidade, não, porque são só textos, que a galera escreve e faz o commit. é, tem, todo o time vai ter, a maioria do time vai ter uma documentaçãozinha de quais são as ferramentas básicas que você usa, e tem uma ferramenta que todo mundo que faz pacote deveria usar que se chama Lintian, que checa um zilhão de coisas com pacote, então, a maioria dos problemas comuns, o próprio Lintian já te avisa, então, é ok. Tem outras ferramentas, de, tem Peel Parts que é uma ferramenta que testa a instalação do pacote para ver que ele instala normal, remove normal, que quando você dá purge ele apaga todos os arquivos, então, tem um bocado de coisa aí, dentro dos times específicos eles vão indicar as ferramentas mais adequadas, mas, sim, tem várias ferramentas que checam essas coisas. Então, complementando isso que o terceiro falou, volta só na outra. Isso, a questão de documentação, esse é um exemplo da página Wiki do time de Python, então, eles já deixam ali os links com toda orientação, eu acho que o mínimo necessário para a pessoa poder se situar, para poder contribuir, e uma coisa interessante que eles têm um manual de políticas do time também, então, eles já falam ali questão dos procedimentos, dentro do Git, o que vai ser feito, uma recomendação que eu vi ali, não fazer pets com Qt, eles têm um método próprio, por exemplo, para fazer os pets, então, o importante é essa documentação, dentro disso, você consegue trabalhar, então, não tem algo automatizado, mas, pelo menos, você tem uma diretriz para ver como que as coisas são feitas. Olha como é legal o Telegram, dá para mandar stickers, tudo. mais legal que o IRC. Essa é só provocação para o terceiro. Tem cor e colorida, tem link, você pode clicar nos links. Alguma pergunta? Alguém aqui faz parte de algum time, que eventualmente a gente não saiba? Ah, uma coisa, assim, uma coisa que a gente está falando de como começar a contribuir, eu acho que a maneira mais fácil de contribuir é ajudando nos eventos que o Debian participa. Então, Fizzly, Latino Air e outros eventos, que você pode ir lá no evento e ajudar no stand, até coloquei as fotos aqui, para o Giovanni não ficar sozinho no stand. Então, esse aqui foi antes do evento, esse aqui foi lá no Fizzly 2015, as atividades, mas sempre tem stands que precisa alguém para lá estar vendendo material, ajudar a distribuir, tudo. Então, se você curte Debian, tem um tempo disponível lá, você pode ficar no stand ajudando. Alguns eventos dão um stand maior, um stand menor, esse aqui era um stand grande, por exemplo, na Latino Air. Então, é uma forma de contribuir, você dedicar um pouco do seu tempo, a ficar lá conversando com as pessoas sobre Debian, ficar orientando as pessoas, porque sempre chega muita gente com dúvida, ou às vezes querendo comprar uma camiseta, alguma coisa assim. É uma forma legal de contribuir. A tradução, já quer comentar alguma coisa? Daniel, você quer comentar alguma coisa sobre a tradução? pode passar só um link para quem quiser conhecer a documentação, foi o último da frente, Pode passar a frente, então a gente pode colocar um link aí, Paulo. Pode. É o outro lugar. Pode traduzir, eu acho que é o link que vai dar para o outro. Obrigado. Obrigado. para a tradução. Então, essa é a documentação da equipe de tradução para o outro dia de transcrição. é um problema de conhecer como é que funciona, né? O primeiro contato, o ponto de contato e o ponto inicial. Se não tem ninguém mais uma pergunta, a gente encerra. Eu só queria fazer um comentário quanto à questão... Vocês têm alguma informação, algum número, quanto ao número de usuários? Você deve? Porque até então a gente está falando bastante a respeito de contribuição, de colaboradores. Mas e esses números quanto a usuários? Porque eu acho que a gente é acadêmico de licenciatura informática. Então a gente vê uma resistência grande a mudanças, a própria questão dessas tecnologias que não são pagas, no caso, livre, que dá essa liberdade, te dá condições de trabalhar sem ter ninguém bisbilhotando o que você está fazendo, que é uma prioridade hoje. Só que o pessoal não dá muita bola para isso. A maioria dos usuários ainda não está focado nessa preocupação. Então a gente, como acadêmico desse curso, gostaria de contribuir na mudança dessa percepção. Fazer os usuários entenderem a necessidade de usar um sistema como o Debian. Então, focar mais, como que a gente poderia fazer para focar no aumento do número de usuários do sistema? E se tem alguma referência quanto a esses números? Não. Usuários diretos a gente não tem ideia. Usuários indiretos é toda a humanidade, porque o Google usa Debian. Então, de alguma forma, todo mundo usa Debian. Mas usuários diretos não tem como saber. Tem um serviço do Debian chamado Popcom que é... Existiria uma forma de você aproximar o usuário. Tem um número de usuários. Tem um serviço do Debian que se chama Popcom. Abre Popcom aí, Paula. Que é... Quando você está instalando o Debian, no final da instalação ele pergunta se você quer habilitar o Popcom. Que é... É um serviço que reporta quais pacotes você usa. E aí, por exemplo, isso gera gráficos. A gente sabe quais pacotes são mais usados que outros entre as pessoas que instalaram esse negócio. Então, se alguém fosse fazer uma pesquisa com um número grande de usuários e perguntar quantos deles desabilita o Popcom aí você pode extrapolar isso em função de quantas submissões tem aí e mais ou menos saber quantos usuários no total a gente tem. Mas ninguém nunca fez isso. E com relação a conscientizar as pessoas assim, eu não sou tão otimista assim. Eu acho que não é possível conscientizar todo mundo. Então, se a gente quiser que as pessoas usem software livre a gente vai ter que fazer o trabalho de fazer o software livre ser tão ou mais conveniente do que o software proprietário e ter empresas dispostas a investir nisso e transformar isso num serviço produto ou qualquer que seja. Aí tem o desafio de saber se é possível uma empresa fazer isso sem subverter toda a lógica do negócio. Mas isso aí é alguma coisa que a gente só vai saber no futuro. Perfeito. Então, a gente já estourou o tempo. Tem quase que uma arma apontada para mim ali. Queria agradecer a presença do pessoal que pôde falar um pouquinho do seu dia a dia de trabalho. Agradecer a presença de todos aí. Valeu, gente. Aplausos Aplausos Aplausos